No último dia 17, a Prefeitura Municipal iniciou a poda e corte dos eucaliptos da Praça Getúlio Vargas. A operação tem como objetivo retirar as árvores que ofereçam riscos à população. Um estudo foi realizado por especialistas da Universidade Estácio de Sá e encaminhado à Prefeitura. O IFAM, responsável pela área, também se pronunciou sobre a situação e inclusive afirmou que mais árvores deveriam ser cortadas. A Prefeitura decidiu seguir o estudo da Universidade, porém sem descartar a posição do Instituto. Desde então, a ação tem gerado muita polêmica entre os friburguenses e as reclamações mais frequentes são a falta de respostas e se existe um projeto de revitalização da praça. Eu acho que ninguém, eu acho que nenhum friburguense quer que uma árvore dessa caia num prédio, caia em cima da cabeça de alguém. Mas o não replantio automático, você vê uma destruição e isso é de dar dó. E o que estão fazendo com essas madeiras? Estão indo para onde? Se é do poder público, se é dinheiro público, vão fazer bancos dessas árvores centenárias? Quem sabe? Vão fazer um projeto bonito para cá? Eu fiquei muito triste e eu acho que a população deve se mobilizar para que seja feito um trabalho radical de apuração da necessidade dos cortes, porque os interesses existem. Estou indignada, como acho que a maioria da população, porque isso não é poda. Isso é uma catástrofe que estão fazendo com a praça. Na manhã de hoje, durante a poda de mais uma árvore centenária, curiosos cercaram a praça. Alguns manifestantes tentaram impedir a ação.